Vocês estão preparados? Hoje o Mídia vai te levar para um passeio, uma aventura para conhecer um pouco de um lugar que guarda a história e a cultura de 14 povos indígenas da região de Rondônia e do Mato Grosso. O nosso passeio vai acontecer em uma área que, aos poucos, está sendo ocupada pelos povos originários. É um território sem limites demarcados e com uma extensão do tamanho que eles decidirem ter. Eu estou falando do Território Virtual, o site Memórias Indígenas em Rondônia e o Noroeste de Mato Grosso, que foi criado por pesquisadores indígenas e não indígenas da Universidade Federal de Rondônia. No site, você encontra documentários produzidos pelos indígenas, textos informativos, galeria de imagens, materiais didáticos bilingües, mapas e entre outras coisas. Esse território online de conhecimento permite com que a sociedade tenha informações de qualidade sobre os povos indígenas dessas regiões. E o melhor, através deles mesmos. Todo o material pode ser utilizado ainda por professores e professoras em sala de aula para aplicar o ensino da cultura indígena. Você encontrará aqui saberes sobre histórias, territórios, terras demarcadas, entre tantos outros temas voltados à vida dos povos originários. Acesse o site projetomemóriasindígenasro.unir.br e aproveite.